Quem comprou a sua passagem? Eu comprei, fui pagando as contas. Mas você comprou a quando você comprou a sua passagem? Comprei a minha passagem... Eu peguei ela dia 26. Quanto você pagou a sua passagem? 14. 14 o quê? 14 eu peguei. 14 o quê? 14... Pra pagar em dinheiro. 14 o quê? 14 reais? Não, 14 mil. Pô, essa pergunta de 14 reais... 14 reais? Que promoção é essa que eu tô perdendo? 14 o quê, pô? Que agonia. Pô, 14 mil reais? Quanto você tá levando de dinheiro? Mil euros. Mil euros? Onde você comprou o dinheiro? Aqui mesmo. Aqui mesmo onde? Aqui mesmo. Aqui, aqui? Aqui no... Aqui? Não, a gente tirou, né? A minha prima que me ajudou. Mas aonde você tirou? Aqui em São Paulo. Mas que lugar de São Paulo? Eu que não fui buscar ela que buscou pra mim. Ele não vai não, tá? Pode fechar a porta do voo. Pode fechar. Faz isso aí, tá bom? O que é isso? Caramba, o que é o Cariano da Federal? O maluco pode ir. Vai, vai embora. Ele não vai não, tá? Pode fechar a porta do voo. Pode fechar. Faz isso aí, tá bom? Pô, a mulher não ter reagido, não ter falado nada. Que isso? Como assim? Já mostra que ela tá no eu. Tchau. Tchau.